E aí, meu povo! Uma questão muito bem bolada e eu quero ver você comigo agora. Dois filmes estão sendo exibidos num complexo de salas de cinema. O filme A tem exibições iniciando a cada 3 horas, ou 180 minutos, você concorda comigo? E o filme B tem exibições iniciando a cada 2 horas, ou 120 minutos, não é verdade? Sem que haja relação qualquer entre os horários de início de um e de outro. Então não se preocupe com isso, tá? Um filme a cada 3 horas, 180 minutos, outro a cada 2 horas, 120 minutos. Uma pessoa vai a esse complexo, desconhece a programação de horários, mas gostaria de assistir a qualquer um dos filmes A ou B. Ele quer assistir A ou B. Atenção! O O é mais união nos conjuntos. Aquele que tiver sessão iniciando primeiro. Então ele não interessa, ele quer pegar um cinema com aquela pipoquinha fantástica. A probabilidade dessa pessoa esperar até 30 minutos para assistir um dos filmes A ou B é um valoente. Atenção, hein? Questão muito interessante. Então me ajudem aqui. Se o filme A é a cada 3 horas, 180 minutos, e ele quer esperar até 30 minutos, então vamos pensar um pouquinho comigo. Será que você concorda com isso que eu escrevi aqui? O filme A tem exibição a cada 3 horas ou 180 minutos. A probabilidade de assistir esse filme é até 30 minutos, é singular. Filme vai ser o quê? 30 por 180. Olha aqui pra mim, gente. 180 minutos é o espaço para mostrar. A cada 3 horas o filme começa. Como ele quer esperar até 30 minutos, a probabilidade é de 30 para 180. Meia hora, dentro de 3 horas, 1 para 6, né? 30 para 180. E o filme B? Não é a cada 2 horas ou 120 minutos? Qual é a probabilidade dele assistir o filme B? 30 para 120 ou no quarto. Agora olha pra mim. Ele quer assistir o filme A ou B. Será que eu tenho que desconsiderar o momento em que os dois filmes estejam iniciando? Sim, gente. A teoria dos conjuntos, ela entra com muita força nessa questão. Você tem que ficar atento. Quando ele diz A ou B, você vai ter que levar em conta a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a interseção. Por que interseção? Porque se os dois filmes começarem simultaneamente, você vai estar levando em consideração ou contando a probabilidade duas vezes, a de A e a de B. Entendeu por que tem que subtrair a interseção? Porque quando você faz a probabilidade de A e depois a probabilidade de B, pode ser que os dois estejam começando ao mesmo tempo. E aí você estaria contando essa probabilidade duas vezes. Lembre-se, tudo que dá definido nessa questão é o ou. A ou B. Então, a probabilidade de A, acho que é o filme A, ou... O filme B vai ser... A ou B. Probabilidade de A, como é que eu calculei? Rapaz, a produção nem água arruma a gente aqui que está nesses vídeos, gente. É incrível. Probabilidade de A, um sexto. Probabilidade de B, um quarto. Então, eu faço um sexto, mais um quarto, menos. A probabilidade de A, vezes a probabilidade de B. A interseção é vezes, porque o filme A e o filme B são independentes um do outro. Mais uma vez, A e B, lembra que multiplica interseção. Então, de novo, A e B, interseção multiplica. Então, você vai multiplicar um sexto por um quarto. Então, fazendo isso, você vai ter como resposta final três oitavos, que dá 37,5% a alternativa B. O que eu preciso deixar claro para você, que você tem que estar ligado em probabilidade, é que, de repente, aparece a teoria dos conjuntos. Não tem como você querer separar a teoria dos conjuntos dentro do âmbito de probabilidade. Então, essa questão marca como uma questão top, especial. Pouca gente consegue perceber essa sutileza. Então, lembre-se, A ou B? Probabilidade de União. Probabilidade de A, mais probabilidade de B, menos a interseção. Por que eu tenho que subtrair? Porque pode ser que os filmes comecem ao mesmo tempo e eu estivesse contando duas vezes quando eu fiz probabilidade de A, mais probabilidade de B. Ok? E um detalhe final, hein? E se fosse a probabilidade dele assistir os dois filmes ao mesmo tempo? Um sexto vezes um quarto. Seria apenas isso aqui, ó. Se fosse assistir o filme A e ao filme B, ou seja, não tem como ele assistir os dois filmes, mas para ele ter a possibilidade dos dois estarem começando dentro dos 30 minutos, era só fazer um sexto vezes um quarto. Observe. Dentro dos 30 minutos, ele poderia optar pelo filme A e B. Um e B. Os dois. Por quê? Porque é um sexto vezes um quarto. Mas pediu o quê? Acho que pelo menos um dos filmes A ou B, União. Ok? Um abraço.